Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já dizia a americana Ann Taylor, as casas precisam de seres humanos. É claro, os humanos causam desgaste, pisos gastos, sanitas entupidas e coisas assim. Mas isso não é nada comparado com o que acontece quando uma casa fica deshabitada. É como se ficasse sem coração. O debate de hoje é, de facto, um debate extremamente importante. O direito à habitação é um direito fundamentalmente social. Todas as pessoas necessitam de um espaço adequado que garanta a sua privacidade e intimidade familiar, mas também que seja permitida a garantia de condição de vida, de saúde e de bem-estar. está consagrado na Constituição Portuguesa. O PSD não abdica do direito à habitação deste princípio. Para o PSD, o que importa é a defesa das pessoas, a defesa dos portugueses e das portuguesas. Este debate não pode estar centrado na defesa de uma só das partes. É isso que muitos dos partidos estão a fazer e é isso que, sobretudo, os partidos da esquerda e da esquerda mais radical querem alimentar. Esta é uma discussão errada feita dessa forma, com a qual nós não compactuamos. O PSD está do lado dos inquilinos e do lado dos senhorios. As nossas propostas vão no sentido de defender as duas partes e fazer com que o mercado de arrendamento funcione, funcione plenamente. Sabemos que os inquilinos em situação de fragilidade merecem uma maior proteção. Sabemos também, caso não existissem senhorios, não existiria mercado de arrendamento. E ele não funcionaria. Também reconhecemos que existem senhorios com muitas dificuldades, com muita fragilidade económica, coisa que os senhores não reconhecem. Por isso estamos, sim, pela defesa de todas as pessoas, pela defesa de todas as partes. O PSD defende a criação do subsídio de arrendamento para pessoas com mais de 65 anos e aquelas com grau de dependência superior a 60%. Claro, pessoas em situação de fragilidade económica e social. E esta não é uma medida claramente económica e social. O PSD defende a criação do subsídio de arrendamento para as famílias numerosas e famílias monoparentais em situação de fragilidade económica. Não é uma medida socialmente justa. O PSD defende a dedução de encargos com imóveis no valor de 750 euros quando um membro do agregado familiar tenha idade igual ou inferior a 30 anos. Outra medida socialmente justa. Três medidas socialmente justas que nós propomos. A Lei da Habitação e do Mercado do Arrendamento promovido pelo Governo anterior foi muito positiva. Voltar atrás é um erro histórico. Um erro histórico que este Governo não quer cometer e acredito mesmo que não vai cometer. Não vai entrar na vossa história. No entanto, devido à entrada do país no clube dos destinos turísticos mais procurados e de incentivos à fixação de outros cidadãos e outras medidas, o mercado imobiliário conheceu um impulso como há muito não se assistia e que contribuiu para a retoma económica que se vai fazendo sentir. Mas essa vocês já gostam. Esta nova realidade obriga-nos a introduzir adaptações à Lei em vigor, nomeadamente dirigidas especificamente para o mercado de arrendamento. Nessa perspectiva, consideramos que é fundamental atuar no lado da oferta. É decisivo criar condições de confiança entre as partes, entre os proprietários e os inquilinos. Vocês têm feito precisamente o contrário às vossas iniciativas. A iniciativa da esquerda da esquerda radical tem só criado instabilidade e desconfiança entre as partes. Mas para estimular a confiança entre as partes, o PSD propõe mais seis medidas. Diferenciação da taxa especial dos rendimentos perdiais para contratos com duração superior a dois e a cinco anos. Baixar a taxa de IRS de 28% para 25%, indo até aos 14% em nove anos. Revocação do adicional do OIMI. O famoso OIMI. Só serviu para gerar desconfiança. Aliás, serviu mesmo. Foi para castigar a quem teve a infeliz ideia de poupar e investir no mercado imobiliário. Estudar a criação de um seguro de renda, ao objetivo de diminuir o risco associado ao mercado de arrendamento. Quarta medida. Programa de cooperação entre os Estados e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Dinamização da Comissão Nacional de Habitação. A Comissão Nacional de Habitação, integrada no Iru, deverá ficar incumbida de monitorizar e avaliar as políticas públicas de habitação. Última medida e sexta medida. Aperfeiçoar o Balcão Nacional de Arrendamento. O Partido Social-Democrata, desde sempre, deu corpo às políticas públicas e aos princípios fundamentais plasmados na Constituição da República. Cujo direito à habitação, escrito no artigo 75º, cuja efetivação compete precisamente ao Estado, mas sempre contabilizado com o direito fundamental. O direito à propriedade privada, prevista no artigo 62º. As políticas públicas não podem ser feitas só à custa dos proprietários, nem à custa dos municípios. São uma obrigação constitucional do Estado Central. Como o Estado de Direito Democrático é Portugal, cabe ao poder político responsável a cautelar o cumprimento da Constituição da República, buscando o equilíbrio entre os vários princípios ali consagrados. O de direito à habitação, o direito à propriedade privada, o princípio da proporcionalidade, da igualdade e da confiança. O PSD está, como sempre esteve, disponível para defender um verdadeiro mercado de arrendamento, mas que sirva todas as partes. Muito obrigado. 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 Obrigado.